Alô, meu povo, alô, meu povo, alô, meu povo, agora é do lado de cá! Eita, 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 com imagens ao vivo do nosso majestoso Rio Araguaia, Praia do Cavalo, Aruanã. Eu tenho a honra de anunciar o início do Cidade Alerta desta sexta-feira, aqui, ó, diretamente da cidade de Aruanã. Eu estou na Arena Record, olha o pôr do sol, que belíssimo, olha a Arena Record, vem chegando, vem chegando. Cadê, cadê o meu Falcão Alerta chegando aqui com as imagens? O Falcão Alerta vai chegando pra cá, vem pro palco da Arena Araguaia, vem comigo, vem comigo, vem pro meio da galera que começou o Cidade Alerta. É o Delberador que tá aqui na imagem, no palco. Gente, vamos começar o Cidade Alerta daqui. Hoje nós vamos fazer um bem bolado, é um pedaço do Cidade Alerta por cá, mostrando as belezas do Araguaia, da temporada. A maior cobertura do Brasil é a da Record Goiás. Vamos fazer um bem bolado junto com a Jaqueline, que tá lá no estúdio também. E aí vamos noticiar e também trazer pra vocês tudo aqui dessa temporada belíssima, a Record no Araguaia. O pessoal vai jogar aqui, tem todas as atividades, enfim, vamos que vamos, chegamos! Alô, Aruanã, alô, Araguaia, alô, Goiás! O Cidade Alerta tá no ar, vem, 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 vem! Vou jogar lá pra cá, Jaqueline. Jaqueline tá comigo? Bora ver como é que tá lá em Goiânia? Oi, Jaque, minha querida! Boa noite! Boa noite, Branquinho! Que programa especial, né? Nesta sexta-feira. Boa noite, Branquinho! Branquinho no Araguaia, eu aqui em Goiânia, levando muitas informações pra você. Já, já o Branquinho volta. Foi apenas o começo do programa que tá pra lá de especial. Já, já ele volta com muito mais, tá bom?